SENHOR! SENHOR! Vos que sois onipotente! ALTARIO! ALTARIO! Acabei de falar pra não botar o joelho na pedra, eu distrei. Mas fica aí, pô. Abençoa para o final de tarde, Abençoa para a nossa noite e abençoa para a gente também. Em nome de Jesus, Pai, Deus te agradeço. Amém. Aqui, tem caixa na mão esquerda. Tem aqui, ó. Mais? Mesurada aí, com ferro? Aí, aí! Abre o braço, Pai! Ó, Regret, eu não cheguei. Não? É porque foi assim, ó. Meu Deus foi assim. Calma, Calma. Tchau, Cofia. Boa, louca. Olha o pé direito lá na cinderadura do... Excelente, cara. Boa, Cato. Bora, irmão. Faça isso aqui pra Dona tarde... A Gore! Vão, ó. Toc, toc. Cato,enta. Cato,enta. Música Olha lá os arduos, olha lá 4 km, olha lá, Simeão Música 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 Música